Fala pessoal, estamos aqui hoje com essas ideias de filmes de Natal para esse momento especial, para você se sentir mais próximo de Jesus Cristo e aquele calorzinho na barriga e no coração que só os filmes de Natal trazem. Pra começar, O Milagre de Natal de Jonathan Tomey. É uma adaptação de um livro publicado em 1995 e foi lançado nas telinhas em 2007. No filme acompanhamos um menino chamado Jonathan Tomey, que perde algo do seu presépio de madeira, mas aquilo era muito especial porque fazia-o lembrar de seu falecido pai. Ele fica muito triste e na intenção de consolá-lo, sua mãe encomenda um novo presépio com o marceneiro local. Então o garoto decide ajudar o carpinteiro em seu trabalho de entalhar o presépio para que fique pronto antes do dia do Natal. Esse filme é emocionante e pode arrancar algumas lágrimas. Segundo, Estrela de Belém. É uma animação fofa que conta a história de um burrinho que quer salvar Maria e seu bebê de um inimigo. O filme acompanha fatos importantes da história da Natividade, como a visita do anjo a Maria, o casamento de Maria e José, o questionamento de José sobre sua dignidade de ser o pai do filho de Deus. Em paralelo com a história clássica que conhecemos, o burrinho corre para encontrar Maria e José e no meio do caminho faz novos amigos que estão a caminho da caravana real. Apesar de ser uma animação, esse filme é para a família toda e vale muito a pena assistir. Terceiro, Um Presente de Natal. É um filme de 2016 que conta a história de um adolescente cristã que descobre que não vai participar do baile de Natal, porque terá que participar de uma atividade de Natal em sua igreja. Ela fica muito chateada e faz um pedido que acaba se tornando realidade. Ela deseja que seus pais percam a fé. Isso traz algumas consequências negativas em sua vida. E o filme se desenrola em sua tentativa de recuperar a fé de seus pais. Essa jornada transforma o coração e a fé dessa jovem para sempre. Quarto, Feliz Natal. É um filme forte e com certeza vai fazer você chorar. Esse filme é baseado em fatos reais que aconteceram durante a Primeira Guerra Mundial no Natal de 1914. Nessa época, muitas batalhas eram travadas em trincheiras e era uma época das mais difíceis da guerra. Quando estudamos história, aprendemos sobre o episódio como sendo a trégua de Natal. E por que esse nome? Porque na noite de Natal, em meio à guerra, os soldados franceses e alemães decidiram tentar um cessar fogo durante aquele dia de Natal. Eles então deixaram suas diferenças de lado, atravessaram os limites de suas trincheiras para compartilhar comida e músicas de Natal e os sentimentos que nessa época estão mais aflorados em nossos corações. Vocês conseguem imaginar isso? Que incrível, né? E pra fechar essa lista de filme para todos os gostos, a gente traz o Natal de Ângela. Ângela é uma menina muito pobre que na noite de Natal pega o Menino Jesus do presépio de uma igreja pra cuidar dele, sem saber que naquela noite ela tocaria o coração de muitas pessoas. Essa história é curtinha, mas cheia de lições. Um filme curtinho que a gente quer adicionar nessa lista é o Menino Jesus, a História da Natividade. Esse filme é uma produção de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e retrata a história do nascimento de Jesus Cristo. A igreja teve um cuidado enorme de produzir esse filme e isso envolveu muita pesquisa para que a história fosse retratada da forma mais aproximada possível do que aconteceu no dia do nascimento do Salvador. Esse filme é ótimo para compartilhar com todos os amigos nas redes sociais. Obrigado pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa lista de filmes e tenham um ótimo Feliz Natal a todos! Tchau!